Os moradores temem que esse condomínio seja derrubado pela força da água, como aconteceu com a cerca e com casas e estabelecimentos comerciais no entorno. O mar levou barracas, casas e até a solução encontrada pela prefeitura. Em 2010, foi construída essa bag wall, uma parede feita com sacos de concreto. De acordo com os moradores, aqui existiam 11 degraus, mas apenas esses quatro estão à mostra. O restante está aqui embaixo, foi soterrado pela areia trazida pelo mar. A única solução encontrada pelos moradores foi tirar do próprio bolso essas pedras aqui, uma solução para conter o avanço do mar. Estas pedras aqui é custo dos condôminos. Os condôminos é que estão arcando com essa despesa que hoje chega a quase 20 mil reais. Quando, na realidade, deveriam ser os órgãos públicos que deveriam estarem aqui dando um suporte. Se a prefeitura de Calcaia não tomar uma providência, os condôminos devem se mobilizar para tentar resolver o problema. Está faltando vontade política para resolver isso. E nós voltarmos a ter uma praia decente para que nós possamos aproveitar com a nossa família e os turistas também. Dona Neide mora neste condomínio, às margens da Praia do Icaraí, no litoral oeste, há 35 anos. As melhores lembranças que eu tenho é da infância dos meus filhos, que aproveitaram a praia, a pesca, pescavam, andavam, surfavam na praia. A filha de Nelson tem 7 anos, não tem a mesma sorte. Hoje em dia, com o avanço do mar, está sem condições de caminhar aqui e deixar uma criança aqui, que está um perigo. E no litoral leste, a situação não é diferente. O avanço do mar preocupa os pescadores e donos de barracas de praia. Ultimamente, a gente está com medo, que está fazendo medo a todos nós aqui. Nós éramos uns 10 metros para frente, a maré tem comida, a gente está afastando e ele está vindo. No litoral leste ou no oeste, a preocupação é a mesma, que a natureza expulse quem quer continuar admirando essas belas paisagens. Estou vendo a hora, uma incendia derribada, o mar comendo. A gente espera os órgãos do governo fazerem alguma coisa por nós. A gente está esperando, só que essa espera já estamos cansando.